O curso é a seguinte questão Concurso Professor de Matemática É a questão número 32 da aula A igual a 0 B igual a Menos 2 vezes 3 É 3 vezes 3 Desceitinho, estou pegando a questão Concurso Isso é igual a 2 vezes 1, 2 vezes 6 Vocês veem que isso vale dinheiro Todo mundo me pergunta Todo dinheiro, vou estar com um aluno No emprego, seja um aluno Garanto vocês, sei lá no emprego Garanto Tem gente em vídeo anotado que indica alguém Para dar um emprego, não tem quem Pede isso aqui E aí tem 5 ofertas ABCD Mas vou por isso Só para fazer Olha, 0 a 3 Olha como o negócio fica complicado 0 a 3 aberto Entendeu? A bolinha que faz diferença 0 a 6 0 a 6 0 a 6 0 a 6 0 a 6 0 a 6 0 a 6 Tá justo aqui no concurso E essa é a alternativa Tá? Vamos fazer Primeiro Vamos fazer primeiro o aluno A menos B Tá certo? Depois que eu vou trabalhar no B Eu vou mexer no C Tá bom? O A, o B Aqui eu vou colocar A menos B E depois eu vou mexer no C Tá certo? Para a alternativa Para a alternativa A menos B Então vamos fazer a reta 10 mil 10 mil 10 mil Vou pegar o A O B Aqui o A menos B O C E vou fazer a interseção aqui Faz o resultado aqui Ele tem 6 números 1, 2, 3, 4, 5, 6 Qual o valor de 6 para a 6? 6 para a 6 Então vamos lá Qual o menor desses números aqui? Não 2 E depois? 0 E depois? 3 E depois? 3 E depois? Depois o 8 E depois o 10 Então vamos marcar o A O A no 0 a 10 Então olha aí A fechado no 0 E A aberto no 10 Isso aqui O B Do 3 ao 8 Então Então Tudo aberto Eu vou pegar o A menos B O que vai acontecer se você é A menos B? Vai ficar daqui até aqui E daqui até aqui Concorda? Vou tirar esse pedaço Eu vou tirar esse pedaço E vou manter isso aqui Porque eu peguei tudo isso e tirei esse pedaço aqui Por que que a bolinha é fechada? Tem uns 3 para aqui? Não Não 3 do 8 para aqui? Não Não Então Eu não preciso tirar ele Que é esse Menos esse Como não está aqui Não preciso tirar essa bolinha E fechada O que muito professor pode errar É essa bolinha Não só vocês E aí o 5 O que que é o 6? É do menos 2 de vocês Do menos 2 de vocês O que que tem esse interesse? E esse pedaço aqui não é? Não é esse pedaço? Aquele não Só esse A interseção Então essa é a resposta Do 0 para 3 De alteração De alteração De alteração Muito professor Ficaram em mim Isso é esse aqui Por causa desse lance da bolinha E eu estava fazendo a prova Eu pensei Porque na sexta-feira Antes do concurso É Lembrando para quem me perguntou Ela A Clarissa Ele está ali Me perguntaram Essa questão aqui Eu acho bastante importante A gente tentar entender A bolinha fechada Porque o 3 está aqui E não está aqui Se ele não está aqui Por que que eu vou tirar ele? Eu só vou tirar o que não está aqui Se o 3 não está O que eu vou tirar Vai permanecer uma lei fechada Isso aí não tem outro jeito de fazer Sem entender o conceito Certo? O que mais? O que mais?